Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata, sejam bem-vindos a esse canal. Pra você que é novo por aqui, aquele convite, né? Se inscreva, participe do canal, compartilhe e deixe um comentário. Eu vou falar aqui a respeito de uma compra que eu fiz, na verdade eu incluí duas, porque uma delas eu até falei no vídeo de comprinhas, se você não viu, vou deixar aqui um card pra você, acho que é aqui, pra você ver o vídeo de comprinhas e ver as coisas que eu comprei, bem simplesinhas mesmo, né? Coisa de humildade pra aqui e pra casa. E uma das coisas que eu comprei e eu não tinha falado no vídeo, não tinha mostrado nem nada, porque eu queria avaliar o uso, eu vou falar pra vocês hoje, que eu usei e o que aconteceu, né? A partir desse uso, qual foi o parecer que eu tive. Então acompanha o vídeo aqui e comente. Gente, olha, eu já fiz um vídeo aqui pra vocês falando das minhas comprinhas, né? Inclusive nas minhas comprinhas estava esse dispenser aqui de detergente. Hoje eu vou falar de coisas que você não deve comprar. Essa pia aqui é provisória, pra você que segue o meu canal, essa pia é provisória, nem tá pregada na parede. Inclusive o eletricista aqui fez esse serviço de colocar a parte elétrica passando por trás, e olha que a pia definitiva tem que mudar, porque olha a gambiarra que ele fez aqui, né? Porque a pia é provisória, mas eu comprei essa torneira de bancada, porque como vocês veem, a ligação de água tá lá embaixo, então ela tinha que vir por baixo. E eu tive que fazer um buraco nessa pia e comprar essa torneira de bancada. E pra você que me acompanha já, já falei que eu moro num lugar frio, né? Então eu queria uma torneira que aquece. E óbvio que a gente gosta de uma torneira gourmet, porque ela, né, dá aquela facilitada na sua vida. Mas o que eu quero falar pra vocês é pra não comprarem essa torneira, tá? Eu instalei essa torneira dia 6 de agosto, quando a gente se mudou, a gente se mudou no dia 5, dia 6 ela foi instalada. Hoje é 10, não, hoje é 11, tá? 11 de setembro, ou seja, faz um mês e cinco dias que ela tá instalada aqui. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Por que que ela tá pingando? Porque a parte de abrir e fechar aqui, ó, ó, tá vendo que tá soltando? Ela não fecha direito, ela volta e aí começa a pingar a torneira às vezes. Fora que essa parte aqui, ó, conforme você mexe, ela mexe toda a torneira. Ó, já tá pingando de novo, ó, quer ver? Daqui a pouco ela começa a pingar, porque ela vai soltando aqui. Gente, uma porcaria isso aqui, uma porcaria mesmo, tá? Um mês e cinco dias de uso, ó, tá pingando. Se você apertar muito, ele pode quebrar, que é um plásticozinho porcaria. Comprei no site do Mercado Livre, mas tem a venda em lojas grandes, tem a venda em um monte de lugar. Não é o lugar que você compra que vai mudar, não, tá? É a torneira. Inclusive, ela tem toda prateada, ela tem toda branca, enfim. Mas a questão é, ela tem quatro temperaturas, é legal? Legal. Essa parte aqui e mais isso aqui, ó. Isso aqui que é mole, não fixa direito. Por mais que você ajeite, porque ela balança tudo, dá a impressão que vai quebrar isso aqui. E isso aqui com certeza quebra rapidinho, porque já tá soltando, já tá aqui, ó. Ó, não firma mais. E a gente abre a torneira toda hora pra lavar a louça, né? Isso aqui não é enfeite. Enfim, eu não recomendo esta torneira aqui firmemente. Também não recomendo esse tipo de dispenser que eu comprei aqui, não, tá? Vou usar enquanto eu não achar outro, porque, ó, ele abre aqui. E o encaixe dele aqui é muito frágil. Tudo bem que eu paguei baratinho. Mas tem vários tipos de dispenser desse tipo, que são só encaixe. Agora eu vou procurar outro. Quando eu encontrar um que não seja só encaixe, eu até compro. Porque esse aqui, a gente tá na pia fazendo trabalho, lavando louça. Olha só, vocês podem ver que tá bagunçado. Acabei de lavar a louça. Tô aqui com a carne que eu vou fazer. Então, a pia, e essa é provisória, tá, né, bagunçada. Se você bate a mão e vira, isso aqui solta, já aconteceu, tá? Não vou fazer isso porque eu tô com pouco detergente. Já aconteceu. E eu perdi um pote cheio de detergente aqui, porque ele vira e sai facinho, tá? Então, não recomendo esse tipo de dispenser só de encaixe. De preferência, um que seja de bosquear, que fique firme, que se virar na pia não aconteça desastres como esse, tá bom, gente? Então, fica aí a minha publi ao contrário. Isso aqui é uma publi negativa, sim, tá? Não ganhei nada das marcas pra fazer propaganda, nem nada. Isso aqui também não tem marca. Comprei em loja de... Essas lojas de multiutilidades, né? Paguei, acho que, R$19,00, se não me engano. Fiz um vídeo falando que eu tinha comprado. E essa daqui eu nem fiz um vídeo falando que eu tinha comprado. Eu até ia fazer, mas primeiro eu preferi usar, testar, e depois de usar de testado, tá aqui o resultado. Não presta, tá? Eu recomendo, eu não posso comprar agora, mas eu recomendo o quê? Se você quer uma torneira gourmet, compre uma torneira gourmet e põe o aquecedor embaixo da pia, o aquecedor separado. Você vai ter menos problema, porque a torneira gourmet vai ter aquela abre e fecha, aquela torneira dela em metal mais forte, e também isso aqui, porque o chuveirinho aqui, o aquecedor acoplado, não é legal, porque a qualidade do material é ruim. Pinga muita água, dá, assim, um certo receio de, sei lá, entrar água lá dentro, na parte elétrica. Não curti, não curti mesmo. É isso aí, gente. Nem sempre a avaliação é positiva. Infelizmente, a gente tem que falar o que é real. Eu comprei, eu paguei, eu usei, e já tá assim. Então, se você tem aí alguém que você sabe que quer comprar esse tipo de torneira, esse tipo de material, e tá em dúvida, pode compartilhar esse vídeo, porque aí a pessoa vai, né, ver como é que tá o negócio, entender como é que funciona. Eu faço a minha parte, só tô fazendo o que é justo. O fabricante não me deu a torneira, eu paguei. O fabricante não me faz o material de qualidade, infelizmente. Se não faz, a gente tem que avaliar da melhor forma possível. Pediram, inclusive, pra eu avaliar lá onde eu comprei. Farei essa avaliação. Então, eu sigo aqui com vocês, sempre, na maior sinceridade. E vou eu nos meus sincericídios. Aí, comenta o que você achou, deixa um joinha, porque vai ter vídeo aí de DIY que eu tô preparando. Então, embora esteja uma bagunça ainda na minha casa, com obras, inclusive, que vão acontecer. E depois que eu mudei pra casa, vão ter obras. Por quê? Porque tem problemas. Eu comentei com vocês que tem problemas. Os problemas estão cada vez aparecendo de cada lado. Então, vai ter obra por aqui. Então, posso até fazer vídeo das obras pra vocês entenderem o perrengue. Mas vai sim ter vídeo de DIY. Inclusive, eu pretendo que essa câmera fique um pouco mais firme, pra vocês não ficarem com tontura. Mas, no momento, eu não tô tendo nem onde pôr o tripé. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau.